Olá, meus queridos amigos, geralmente vocês, né, a gente vincula ações capitalistas, ações de mercado, ações sobre economia com a direita, com os liberais, com os conservadores, né, o pessoal que gosta de defender o capitalismo malvadão, o pessoal que gosta, né, de ter a bunda apalpada pela mão invisível do mercado, enfim, fazer aqueles dias chopados sem imposto, dia do combustível sem imposto, não sei o que, essas iniciativas geralmente, né, partem de setores da direita. Mas, agora, nós temos uma iniciativa completamente, mas quando eu digo completamente, é completamente mesmo, porque quando você fala de diminuição de imposto, muitas vezes é uma pauta que a população, no geral, é simpática, mesmo não tendo nenhum tipo de crença ideológica própria, né, não seguindo nenhuma doutrina política, né, pô, reduzir imposto, eu acho que tem muito imposto mesmo aqui no Brasil, é uma opinião geral, né, acho que tem muito imposto mesmo e que teria que reduzir, é um negócio meio senso comum, né, não é muito ideológico. Agora, nós temos uma iniciativa completamente ideológica e completamente voltada à circulação de dinheiro, de economia, de enriquecimento, de geração de lucro completamente de esquerda. Trata-se do movimento Esquerda Compra da Esquerda, veja só. E é um nome bastante auto-evidente, auto-explicativo, mas antes de falar sobre ele, claro, você vai clicar aí no sininho pra receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o joinha, né, dar aquela força aí pros parça. Muito bem. É um grupo, é uma iniciativa, um movimento que reúne já mais de 60 mil pessoas, tô lendo aqui na revista Época, mais de 60 mil pessoas que organizaram um movimento pra que você, caro coleguinha que assiste esse canal, que é um cara de esquerda, só compre produtos de pessoas de esquerda para, aspas, fortalecer economicamente e muito explícito, fortalecer economicamente. Não é fortalecer de militância, moral, intelectualmente, de maneira artística, é fortalecer economicamente quem respeita direitos humanos, sociais, trabalhistas e ecológicos. Claro, só quem respeita direitos humanos, sociais, trabalhistas e ecológicos, que são produtores de esquerda, empresários de esquerda, né. Antes de continuar comentando, né, sobre esta notícia, que eu achei maravilhosa, porque eu acho muito, muito engraçada, a gente precisa ter uma noção de que existem esquerdas e existem esquerdas. É assim como você tem várias diferenças na direita, aliás, a direita tem esse mito de que a esquerda é unida, né, de que não tem nenhum tipo de atrito, de que não tem nenhum tipo de divisão, ou de que na hora do vamos ver, no que importa mesmo, tá todo mundo dando as mãos. Eu, com uma experiência de parlamento e mesmo de movimento político, sei que você tem rixas inconciliáveis entre PT e PCdoB, brigas e debates ideológicos acirradíssimos entre o PDT e o PT, entre o PSOL e o PT, né, o PSOL é uma dissidência do PT, né, é uma divergência, você tem atritos, você tem bate-boca na Câmara dos Deputados, e mesmo em movimentos, aliás, isso me lembrou de um vídeo muito bom, um vídeo antigo, mas muito bom, em que o Ciro dá um pito na militância petista falando, ah, vocês ficam aí falando ainda de Lula, pelo amor de Deus, vocês querem vir falar de União, que União, União é o cacete, eu sei bem como vocês operam, vocês prometeram voto no Marcelo Freixo pra presidência da Câmara, votaram no Rodrigo Maia, né, vocês aqui, a Maria do Rosário aqui do lado, e a Maria do Rosário é do lado dele, e o mais engraçado, o Freixo do outro lado, tentando apartar a briga no final, mas enfim, esse é um vídeo que ilustra muito bem como é um quebra-pau dentro da esquerda e da direita, todo mundo sabe muito bem, né, como você tem a direita dividida muito no pós-bolsonarismo durante o impeachment, de fato, a direita estava muito unida porque era contra o inimigo maior, né, agora com o bolsonarismo, você tem diferenças de visão de mundo, você tem diferenças de projetos de país, e você tem diferenças, né, de caráter também, né, de gente que você quer afastar de você porque é corrupta, porque a gente que você não quer tá junto de você não é por diferença ideológica, é porque você não quer tá junto com o ladrão, né, então, da mesma maneira, a esquerda também tem essas divisões, da mesma maneira, a esquerda tem esses atritos, e esse vídeo ilustra muito bem isso, então, toca aí o DJ e coloca o vídeo aí pra vocês verem, o Komô é maravilhoso, olha cada aspecto desse vídeo, primeiro, o Ciro que vai ficando puto ao longo do tempo, né, com gente questionando ele, gente questionando ele, e falando coisa dele, e xingando, o cara parece que mostra o dedo no meio pra ele, quer discutir descriminalização da droga, e perder a missão, quer discutir desmilitarização da polícia, que é um assunto que tem que ser discutido, sem o zelo, cuidado, de saber qual é o efeito disso na opinião pública, nós perdemos isso, só o que eu tava dizendo, eu só fiz essa digressão aqui porque a Maria não consegue, eu acho que se não fizer uma defesa patológica do Lula, vai ser chamado no politbuirão por traidora, aí ele vai lá ficar bravo, tá, a Maria do Rosário do lado indignada, que o Ciro do nada começou a falar do PT, e aí no final o Marcelo fez, a gente tentando acalmar os ânimos ali, o mais engraçado de tudo, né, que ideologicamente falando, o mais radical ali sentado à mesa, é o PSOL, né, numa mesa com PT, o PDT e o PSOL, o mais radical, mais extremista, é o PSOL, mas ironicamente falando, né, o Freixo era o cara ali que tava tentando acalmar os ânimos, mesmo porque, apesar de ideologicamente falando, né, o perfil mais extremado, ideológico, Ciro do PSOL, claramente quem tem um temperamento, né, mais estourado, é o Ciro, e a Maria do Rosário também, né, que dá, adora também, dá aqueles xiliques que ela dá, e vocês veem que não é uma exclusividade da direita ter xilique da Maria do Rosário, a esquerda também, do Ciro Gomes, também tem esse tipo de xilique, então dá uma olhada nesse vídeo antes da gente continuar com a nossa esquerda, a compra da esquerda. E eu não falei mal do Lula, porra! Eu falei que ele tá condenado! Eu falei que ele tá condenado! Eu falei que ele está condenado em segunda instância, eu não vou mudar discurso, porque quem não vê a realidade é louco! Quem não vê a realidade é piado! Infelizmente, nós temos três anos e meio, nós temos, ó, vem para o quê? Unir o quê? Unir o quê? Quantos votos do PT, a palavra de dar para o Marcelo, os três, os três, os três, os três, os quatro, e o quê? Eu conheço vocês! Eu conheço vocês! Se vocês quiserem a mesma coisa, unidade é o cacete! Escuta aqui, cacete, Luciana! Eu vou falar em português pra você, cacete, é um sucesso, é cacetete! Cacetete! Vamos ver se eu quero com o cofre! Vamos ver se eu quero com o cofre, eu gosto! Muito bem, depois dessa belíssima ilustração, né, de como a esquerda se mata, e porque, aliás, por que eu falei dessas divisões, né? Tinha até perdido o fio da meada. Porque é raso você fazer, enquanto liberal, enquanto conservador, uma crítica de que, ah, a esquerda não pode fazer um movimento de um comprar do outro, porque a esquerda é contra lucro, a esquerda é contra a iniciativa privada, a esquerda é contra a empresa, a esquerda é contra o empresário. Nem toda esquerda é socialista, nem toda esquerda é comunista, nem toda esquerda defende a abolição dos meios da propriedade privada, a abolição da propriedade privada e estatização dos meios de produção pra ter uma economia com planejamento central. A gente acabou de ver um vídeo aí com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um cara que defende a existência da iniciativa privada, que defende a existência do empresariado, que defende a existência de lucro, que defende a existência de superávit até na máquina pública, ou seja, que o Estado gaste menos do que aquilo que ele arrecade em tempos normais, mas que em tempos de crise o Estado gaste mais e que ele seja um indutor da economia por meio da demanda, não da produção. O Ciro não defende que você estatize as empresas pra que as empresas estatais promovam o desenvolvimento, mas ele defende que o governo, comprando, então primeiro ele defende que um grupo de burocratas, aqui em Brasília, defina qual é o produto que merece a maior demanda, qual é o setor da economia que o governo deve estimular. E esse estímulo da economia se deve fazer como? Por meio da demanda, né? Então o governo, mesmo que não esteja precisando de determinado produto, vamos supor computador, o Ciro chega à conclusão, com o seu time de economistas, que o setor mais estratégico do Brasil a ser desenvolvido é o de computadores. Então ele vai lá e cria uma licitação gigante lá pra que várias empresas façam computadores porque o governo tá comprando, uma demanda artificial, mas pra desenvolver a indústria nacional. Bem rasa e porcamente falando, né, de como é mais ou menos o pensamento, mas não é um pensamento que exclui a iniciativa privada, não é um pensamento que exclui o lucro ou que exclui o empresário. Tudo isso pra dizer que faz muito sentido a gente tirar sarro de iniciativas que envolvam lucro, que envolvam venda, que envolvam compra como essas, quando elas são exclusivamente socialistas, partem de socialistas ou teoricamente socialistas. Isso se as pessoas ainda se deram muito socialistas, porque ainda tem gente que fala ah, mas socialista hoje em dia não é mais isso. Não, socialista é a mesma coisa. Se você mudou de pensamento e não defende a abolição da propriedade privada, você não é mais socialista, você é social-democrata, é outra coisa. Você continua sendo de esquerda, você tá lá na ala do Aloysio Nunes, você tá na ala do José Serra, você tá ali na turma do Geraldo Alckmin, que é um pensamento mais social-democrata. É um pensamento de esquerda, é um pensamento que ainda prevê uma forte atuação do Estado na economia, na sociedade, mas que defende a propriedade, a existência de propriedade privada e de meios privados de produção. Nem todos os meios privados, alguns meios estatais. Os chamados de setores estratégicos, que eu discordo diametralmente dessa definição, mas também defende que você tenha essa atuação da iniciativa privada, o que já não é socialismo. Muito menos comunismo, que é uma fase pós-socialismo de ditadura do proletariado e a posterior abolição da própria existência do Estado, em que aí é aquele famoso mundo teórico que nunca existiu e nunca existirá, por ser teoricamente impossível. Muito bem, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, entre os participantes, você tem desde vendedores de alimentos, né? Da esquerda, compra da esquerda, como a panificadora, o pão que o viado amassou. Eu achei... Eu achei esse nome maravilhoso, pô. Eu compraria um pão do pão que o viado amassou. Parece ser uma panificadora muito divertida. E da marmitaria vegana, cozinha canhota, cujo logotipo é um garfo e uma foice, em referência a foice e o martelo, símbolo do comunismo. Aí sim é um negócio bizarro de você poder tirar sarro, porque se o cara tá participando de uma iniciativa que visa fortalecer economicamente, né? O indivíduo, o fato dele ter uma empresa com um símbolo comunismo que faz alusão ao comunismo é bizarro, porque você já tá... Você já tá errado, cara. Você já tá detendo o meio de produção e já tá visando lucro pra reinvestir no seu meio de produção pra ele ser mais lucrativo ainda. Então, o dia do... Já não é comunismo, já no piso que você defende, já tá errado, já. Você já tá sendo incoerente na prática, né? E qual deputado que aí diz que defende lei trabalhista vai ter um monte de processo de lei trabalhista contra ele, né? Deputado que empreende e é de esquerda, né? Aí é zoado, né? Uma coisa é você ser de esquerda e ser numa corrente ideológica que não defende a abolição da iniciativa privada. Outra coisa é você defender, né? E outra coisa, né? Cozinha canhota, né? Uma coisa realmente, né? A gente conhece bem o histórico, né? Bem alimentado do pessoal do comunismo, né? Fintech de esquerda, chamada Left Bank, uma espécie de Nubank com viés ideológico que pretende ser um banco sem banqueiro. Ah, olha que maravilha. É um banco sem banqueiro, mas lá na hora de ter um nome no CNPJ tem o nome de alguém, né? Na hora de receber os lucros e dividendos tem o nome de alguém também, né? Mas não tem. É um banco sem banqueiro, né? Vamos acreditar. Ah, vamos lá. O grupo foi criado em resposta às hostilidades sofridas pela esquerda no Brasil desde 2015. Ah, tadinha da esquerda. Teve hegemonia durante tanto tempo e aí 2015 começou a ser contestada. Foi uma grande catástrofe, né? Ano que teve início o processo de impeachment da presidente Dilma e pelo desejo de apoiar pessoas que passaram por dificuldades financeiras durante a pandemia. o desejo nobre, né? Apoiar pessoas que passaram dificuldades financeiras durante a pandemia. Queremos empoderar economicamente a esquerda e valorizar os nossos. Tá lá para o Pablo Hortelado. Olha lá, o Pablo Hortelado que é um professor da USP e aliás é um dos caras da esquerda que mais entende sobre MBL, né? Falando que é uma polarização afetiva. Olha só. Pra entrar no grupo Esquerda Compra da Esquerda o usuário do Facebook precisa ser convidado por alguém que já participa da comunidade. Então a Esquerda Compra da Esquerda é tipo uma maçonaria ali do capitalismo socialista. Se você tivesse que comprar um liquidificador hoje compraria com Magazine Luiza ou Velho da Havan? Esse é o tipo de pergunta que você responde para entrar no grupo. Você se considera de esquerda ou progressista? Sim ou não? Em quem você votou em 2018? A Dade Manoela ou Bozo Barra Malzão em referência a Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão? Nós conferimos no perfil da pessoa que pede para entrar se tem algum indicativo de que ela é de esquerda. Se tem foto do Lula, do Boulos, do Che Guevara, alguma das coisas que identificam com a esquerda. Aí, vamos lá, o que mais? Papá, artista plástica ativista de direitos humanos, Érica Caminha, que é a fundadora do movimento. Mora na Alemanha há sete anos na cidade de Rosenheim, a cerca de 51 quilômetros de Munique. Um dia escrevi na internet, vocês conhecem pessoas progressistas ou de esquerda que vendam produtos, sejam artesãos ou tenham empresas? Pra minha surpresa, em menos de duas horas havia 30 pessoas. Aí, fui lá e troquei o nome do grupo. Éramos 150 e agora já somos mais de 60 mil. Ah não, calma aí, 60 mil é o tamanho do grupo do Facebook, não é um grupo... Pensei que eles tivessem já 60 mil empreendedores cadastrados, né? 60 mil no grupo de Facebook é outra coisa, né? Já não é... Já é a imprensa dando uma forcinha pra um grupo que não é tão relevante assim. Uma coisa é você ter um cadastro de 60 mil empresários que fazem negócio entre si. Outra coisa é ter um grupo que as pessoas estão lá vendendo coisa. Até aí, você tem um monte de grupo, um milhão de pessoas. As pessoas dizem que a bolha é ruim, mas é muito confortável. Nos sentimos compreendidos, respeitados, à vontade para sermos quem somos sem temer represárias, né? Ou seja, ela de fato admite que está querendo se prender numa bolha. Promoção de diálogo com quem pensa diferente? Sequer vou comprar uma esfirra de quem pensa diferente. Nenhum centavo para pessoas que pensam diferente. Artista plástico avalia que é preciso pragmatismo, ó, agora... Estamos inseridos no sistema capitalista. Todos nós precisamos ter dinheiro. Olha só. É ingênuo achar que não se vai comprar de pessoas de direita. Isso não existe. Até porque não encontro arroz do MST no mercado. Mas se pudermos privilegiar os nossos, o tanto melhor. Tá aí, ó. Um grande movimento aí da esquerda comprar da esquerda, né? Pessoal do banco sem banqueiro, do pão que o viado amassou, da polarização afetiva, da left bank. Acho que eu vou iniciar um movimento liberais, compro de liberais. Só adquiram produtos de liberais. Inclusive, aproveita e já compra meu livro aí. Tá aí a venda nas piores livrarias do Brasil sem conta. Se você vê uma livraria, a livraria é ruim? Você fala, tu quer um livro do Kim? Tem. Tá lá, que é como um grupo de desajustados derrubou o presidente. E ainda em raríssimos lugares você encontra, porque parou de ser publicado, editado, o que esse moleque pode estar na Folha. Mas esse é mais difícil de achar. O outro afasto ainda é que ainda temos aí a editora Record ainda edita meu livro e ainda distribui aí para as livrarias pelo país. Livraria, cultura, livraria, leitura, etc. Compre para fortalecer a causa. Um forte abraço e vamos comprar tudo da esquerda.